Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tio Pascoal. E vamos que vamos, galerinha, voltamos aqui com o nosso MyLeague Fútbol 2024. E agora para uma partida importante para a Láser. Olá. Lembrando aí, só para relembrar, continuamos na sétima posição, a Láser em oitavo, né? Que torna o confronto mais adrenalizante, pode-se dizer, porque não podemos perder. É simples assim. Vou comprar aqui, né? Vou comprar aqui mais uma vez, aquele... Esse aqui, ó, durante cinco partidas, quatro vezes a experiência, para a gente poder ir o pano mais rápido aí, nosso... Isso, tudo em ordem, vamos que vamos para cima. E venha a Láser. Que concilamos aí um bom resultado, né? cena de entrada, cena de entrada, cena marota, aqui é o Minjai, cheio de postura, Nino Kimmich. Vou colocar o som, né? Vou colocar o som, né? E agora nós estamos entrando com os nossos jogadores, que estão sentados. É... Pausar. Pausar. E aí da... Ainda que temos a mão, né, galera? Vai sentado, vai jogar. Subimos aí um pouco daquela ideia do princípio, mas... O próprio jogo nos levou a isso, né, galera? Porque começou a ficar muito difícil. Depois da última atualização aí, o Mano Crack ficou terrível de jogar. Principalmente no segundo tempo, né? E a Lásio vem daquele jeito. Felipe Anderson, Isaacsen. PTD, Zacagni. PTE, Luiz Alberto, MLG, perigosíssimo. Venduzi, MLG também. Volante ali não dá pra ver o nome. Patrick na zaga, Mário não sei o que na zaga. Pelegrini na lateral esquerda. Mário Sigt, na lateral direita. E o goleirão Provedel. E... Vamos respirar. Abre mão. Aquela ansiedade, né? Ansiedade, né, galera? De início de jogo. E vamos, que vamos. Ao que interessa, que é bola rolando. Tomas, milho. Olá, bora, amiga. Anima toda essa galera aí. Tô. Tô. O soma aí, galera. Tá três overais abaixo do Urit. Mas tá acertadão. E optamos por confiar nele aí. Tem como saber se a escolha vai ser boa ou não. Optamos por confiar nele que é acertado. Aquela cutscene magnífica. Estádio cheio. Uma paixão que eles não fazem questão de esconder. Aquela tradicional foto do grupo. Esse time precisa brilhar, hein? Vamos lá. Vamos lá. O Luiz Alberto é meio NG aí. É um perigo, viu? Não gosto de usar ele. O modo online tem um card especial dele. Ele é um... E em que tempo fazer com ela. E em que tempo fazer com ela. Falar a verdade, um garçom. Olha que falta magnífica. O Keane deu uma caída ali que eu vou falar pra vocês, viu, cara? Esperou a falta, ó. Esperou. Ficou esperando. Pura malandragem. Mas, hum, eu vou arriscar o Kimmich. Abre o Pacar aos 2 minutos e 59 segundos. Kimmich, que falta bem batida por baixo da barreira. Surpreendeu. Surpreendeu o goleirão Provedel. Ó. Magnífico. Começamos bem. Vamos manter. Vamos manter. Vamos manter. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. O passe não foi bom. Felipe Anderson. Faz o lançamento. Devia ter ido. Se eu fosse, ele ia dar a falta. Por isso que eu recuei. Tinha feito a falta. Bom. Bom. Boa corrida. Boa corrida. A medida de bola. Exagerou. Não tinha como a bola chegar nele. Meteu ali pela esquerda. Agora é com o Felipe Anderson. Mandou a bola ali pela esquerda. Ele viu uma boa opção na frente. O Upa Mecano estava de olho. Chegou junto. Ficou com ela. Nossa. E foi aquilo, meu amigo. Ele se esticou todo, mas não deu pra chegar. Fazendo fila. Ah, não. É o perigo. O laço da Násio. Bola trabalhada. Envolveu a zaga. E Felipe Anderson. Brocador, né? Ó. Envolveu a zaga. Ó. Calma pra tirar o zagueiro. Davis ali não viu nem a bola. Calma lá. Parimos que esse é o confronto difícil. Que isso? Com o craque não se brinca. Por enquanto está dando certo essa marcação. Abatido. Vamos. Harry Kane. É o nome dele. O laço do garoto Harry Kane. Somer. Eu acredito que isso esteja no plano. Fica atento, meu amigo. Ó, galera. Que passe. Que passe magnífico do Mané. E o time passa a comandar o placar. Esse é o cara pra provar, Tesiri. Que tem horas que só o grande jogador resolve. E ele resolveu. Passe fora do Pruma, hein. Luiz Alberto. Ó. Que tem um perigosíssimo esse cidadão. Com a entrada do Mané, acabou que mudou a gameplay também do Kane, né, galera? A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. E ele tira a bola da defesa de qualquer jeito. Ele não estava tendo essa desenvoltura toda. Essa habilidade toda de gols. Com o comando, hein? Ó. 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 Vem eles. Ó. Ó o perigo. Assina. Assina. Bora. É Kane. E mais uma vez. Esse rapaz está impossível dentro de cá. Oportunismo. Ó, galera. Oportunismo. Ah, falha do goleiro ali, né? Não está decorrente aí. Vem de parte da galera. Reclama demais. Contence no online, no offline. E é essa parada do... E é essa parada do goleiro espalmar a bola, né, galera? Sempre no pé do centroavante, próximo do centroavante, sempre de uma forma que facilita o centroavante de pegar a bola. O goleiro às vezes faz uma defesa maravilhosa, mas vai no pé do centroavante. O goleiro. Golaço! Quem segura? Kane máquina. Kane máquina. Máquina de fazer gol. Que maravilha. É o Kane máquina. Será que estamos nos encontrando ou é muito cedo para falar? Será que estamos novamente nos encontrando ou seria cedo demais para falar com apenas dois jogos? Que bons resultados! Sem brincadeira! Sem brincadeira! Sem brincadeira! Eu lembro do jogo anterior, acabei de falar isso, o nosso olho marcou um bolaço! Pode brincar! Quem não pode brincar! Abriu o jogo pela esquerda! Mandou a bola ali pela esquerda! Boa bola! Que beleza! Para quem será que era o passe? Fim do primeiro tempo! Com as minhas levou frio, parceiro! Que saiam mais gols e que continuem todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala! Para ver um belo jogo como esse! Vai parar essa goleada no segundo tempo? Já são 3 gols de vantagem! Vamos lá! Aquelas substituições estratégicas! Já está rolando lá embaixo para a segunda etapa! Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo! A cara dele já diz tudo! A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força! Pai, escapou! Que isso, cara! Não! Boa marcação! Acabou tomando a bola! Vai buscar o passe lá atrás da defesa! Acaba com a pressa! Boa! Boa, meu garoto! Menino Téo! A juventude! Faltou calma! Mas ele é garoto urro! Que tipo feio do Borécio, hein? O primeiro goleiro tem a falha da vida dele! Não é fácil não! Amigo Boretska! Impressão minha ou o senhor está tranquilo e à vontade para estar avançando toda hora assim? Esquecendo da resposta, meu amigo! Não sei como foi que acabou dando tudo errado! Estém Luiz Alberto, mas não é estém Boretska, né? Falta! Com certeza! Agressão! Não vai rolar nenhum cartão, juiz! Falou! Coloca! Sem curva nenhuma! Vai ficar mal na fita de coisa dessa, né? Vai ficar mal na fita mesmo! Puxa vida! Puxa vida! Falta de carinho na hora de chutar a bola ali do que? Ele e o goleirão! Vamos começar com as... Substituições... Propositais, né? Vamos primeiro aqui... Vamos de Lime... Vamos de... Lime... Lime... O Ciala, né? Não tem direito ou fazer parte. Não temos outro... Falta aqui em mim, Jai Isso Não assusta a nós desse jeito não, né? Olha Perigosíssimo Rapaz, esse homem é um perigo Se estica o goleiro e tira Uma boa jogada por dentro e a bola só entrou por um detalhe A bola quando vai no pé do Luiz Alberto, você tem que ficar atento Tem uma... um suicídio muito rápido O chute O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu Ele claramente está sentindo que só ele é capaz de colocar o time no jogo de novo Com aquela substituição padrão, né? Como aqui com o garoto mais low Vamos com o comando Sobra uma com aquela estratégica, né? Trabalho de fundo pro... Agora que ela esfriada no adversário Olha lá Comando O time conseguiu o contra-ataque Abriu ali pela direita Pedro Olha Milton Esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá pra despediçar esse tipo de oportunidade, não Pedro Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso E presente E presente E o famoso arranca atrás Passou Vou marcar, vou marcar, vou marcar Ele viu uma boa opção na frente A batida Gola Gola Su Téu é o nome dele Garoto Téu Reduzi chora Reduzi Com a sua cabeleira esboaçante Que exibição de gala Que fase Eles estão detonando Olha E escane Filha o nome da alegria Que vitória magnífica Que vitória magnífica O baial do tio vai construindo aí sobre Sobre a lata Vamos lá Afeitar que nós pagamos lá para Quatro vezes o ponto de experiência Se conseguir o pau um pouquinho que seja Está ótimo Quem me destruiu no jogo Dois jogos consecutivos Quem me destrói Treze chutes Oito e meia Dois partidos em seguida Também tem Passando é Ainda subiu de nível A substituição estratégica É claro que dá um pouco errado É claro que dá um pouquinho errado A galera está em sétima posição Está difícil Olha Não sai dela A galera está toda enrolada ali Uma vitória Tiraria nós Dessa situação Mas Tem que manter aí O empenho né galera E É isso Continuamos aí ó Na sétima posição E Próximo jogo Contra A Torino É Opa A Torino Gloriosa A velhinha Muito obrigado Não esqueça Não esqueça Deixe seu like Inscreva-se no canal do Tio Pascoal E voltamos No próximo Confronto Beleza? Tamo juntão Beijo no coração do Tio Pascoal Valeu E U Tio Pascoal Tio Pascoal Tio Pascoal